O governador de Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira, esteve na prefeitura de Imbituba durante a tarde desta quinta-feira. A pauta do encontro foi a interdição da ponte sobre a Lagoa da Ibiraquera, que liga os bairros de Arassatuba e Ibiraquera. A ponte foi interditada no começo desta semana, por apresentar uma fissura de aproximadamente 1 cm de abertura e ceder cerca de 20 cm. Durante a reunião, o governador afirmou que até a próxima semana uma solução deve ser apresentada, mas que a travessia não poderá ser reformada até o verão. A função da urgência aconteceu há poucos dias, nós precisamos encontrar a solução. Quais são os caminhos propostos? O prefeito junto com os técnicos da prefeitura, eles vão buscar qual o melhor encaminhamento. Se é um vão de 25 m, se são os dois vãos, se a obra será completa, qual o paliativo para resolver para este verão? Com certeza, já deixando claro, não vai ter tempo hábil de uma ponte nova para este verão. Mesmo que a gente estivesse começando hoje a obra, a previsão de obra é no mínimo 4, 5 meses. Então, isso é algo que não vai se dar neste verão. O que a gente está estudando, além da recuperação da ponte, é uma alternativa para manter o tráfego na região, através de balsas, através de uma ponte flutuante, que possa temporariamente fazer a passagem das pessoas por aquela região. O dano pode ter ocorrido por conta do fenômeno salitre, quando a maresia pode ter causado uma infiltração do cloreto de sódio na fissura, o que provocou a corrosão do aço utilizado na construção da estrutura. Com a ruptura das duas, de três vigas, do vão principal, enquanto não fazer o reforço da estrutura, ela vai continuar interditada. Temos três soluções possíveis, a recuperação só das vigas que foram danificadas, que não é a minha opinião, eu acredito que a gente tem que fazer, caso seja a definição, a recuperação da ponte total, porque todas as vigas estão comprometidas da mesma forma, foram construídas no mesmo período, há 23 anos atrás. Mas tem outros especialistas que aprovam que conseguem fazer a restauração apenas das duas vigas. Quatro meses é o período mínimo para restaurar aquele vão que foi comprometido. A ponte está interditada para veículos e pedestres. Por isso, o transporte público passou por uma modificação. Agora ele irá seguir pelo Campo Duna até a Praça da Ibraquera, retornando para a Praia do Rosa. Uma solução é estudada, devido ao aumento do fluxo de veículos, especialmente próximo ao verão. A estrada é a SC434, que já fica sobrecarregada pelo tráfego todo para Garopaba. Então, a gente vai ter ali um problema de caos no trânsito, se a gente não conseguir restabelecer algum fluxo por ali. Obrigado. Obrigado.